Olá pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês a receita de um pudim que é sem açúcar, sem leite condensado, sem forno e fica delicioso. Vai ficar pronto em 15 minutinhos. Pra isso a gente vai precisar de 5 unidades de banana. Vamos descascar a banana e depois bater no liquidificador. Se você não tiver liquidificador, você pode amassar as bananas com garfo, que dá certo também. Depois vamos passar pra um recipiente. E vamos adicionar 2 ovos inteiros e misturar. Feito isso, vamos adicionar 400 ml de leite e vamos ir misturando bem. Não precisa ficar preocupado, pessoal, porque depois nós vamos passar por uma peneira pra tirar a pelinha do ovo. Se você quiser tirar antes de bater, pode ser também. E aí, prontinho. É só você despejar em uma forma caramelizada. Nós vamos utilizar uma peneira pra retirar a pelinha do ovo. Se você não quiser colocar o caramelo na forma, não tem problema, não vai dar errado o seu pudim. Esse pudim é muito simples de fazer e é muito rápido, pessoal. Fica pronto em 15 minutos. Eu tenho certeza que toda a sua família vai amar. Depois, vamos pegar um pedaço de papel alumínio e vamos colocar por cima da forma. E aí, é só você colocar dentro de uma panela de pressão ou uma panela normal com um pouquinho de água e levar ao fogo. Quando a água começar a ferver, você vai contar 15 minutinhos e já vai estar pronto o seu pudim. Fica muito cremoso, fica uma delícia e, além do mais, não vai tanto açúcar, né, gente? É maravilhoso. Se você quiser, você pode levar à geladeira e deixar por cerca de 15 minutinhos e já pode desenformar. Quai, seu app de vídeos curtos.